12 milhões e meio de reais vão ser liberados pelo Ministério da Saúde para implantação e fortalecimento da vigilância epidemiológica da influenza, a popular gripe em todo o país. As transferências de recursos serão em parcela única e as transferências de verbas para manutenção vão ser de forma quadrimestral. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde.